Oi pessoal, estamos aqui na feira da madrugada aqui em Fortaleza. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho. O negócio aqui tá pegando fogo. Vem pra cá, quarta-feira de madrugada, que vai ser duas horas da manhã. E agora é às duas, sete horas da manhã. Fiz um espaço, o leito da saudade, eu chorei minha coletão. Fiz um espaço, o leito da saudade, eu chorei minha coletão. Música Pessoal, olha aí que coisa linda, ó. Qualquer um é vinte e três, né? Vinte e três reais, ó. Só tem ele, forrado. Eu quero para mostrar. Esses dois aqui, vinte e um reais. Vinte e um? Qual o tamanho dele, quase? Ele vai do trinta e oito ao quarenta e dois. Trinta e oito ao quarenta e dois. Esse dois aqui é de Florença. Isso é. Aqui é Suéde. E esse aqui tá de quanto? Ele tá de vinte e três. Vinte e três, né? Bacana. Qual o tamanho dele, desse aqui? Lendo tamanho. Do trinta e oito ao quarenta e dois. Como é teu nome? Roberto. É o Roberto. Roberto, você envia a partir de quantas peças? Dez peças. E comprando aqui? Pessoal e venda? Comprar aqui é o mesmo preço. Qualquer um, né? Olha aqui, ó. Do outro lado aqui, eu mostro aqui. Olha aí, pessoal. Atrás aqui. Eu vou filmar aqui pra trás pra você ver. Só tá aqui. Tá pegando de frente, pessoal. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. Tá bonito. Traz dele aqui pra vocês verem. Esse aqui é o mesmo preço, é? Esse aqui é o mesmo preço, é? Esse aqui é uma promoção hoje de vinte reais. Vinte, é? Esse aqui, a batinha, vinte reais. É batinha, né? E esse aqui? Esse aqui é vinte e três reais. Vinte e três, né? E ele lá também, né? Vinte e três também. Quanto? Vinte e três também. Vinte e três. Pronto, tá aí, pessoal. Vou botar o cartão dele pra vocês verem, viu? Olha aí, pessoal. Coisa linda aqui, ó. O biquíni dele aqui, ó. Muito bonito. Ele tem muita coisa aqui mesmo, muito. Luz a tênica, pai, vinte e três. Olha aí, o biquíni dele aqui, ó. Maior. Obrigada, biquíni. Luz a tênica, profissão dele. Tá de quanto hoje pra revenda? Tá bem presente. Tá de trinta e maior trinta e cinco. Trinta e cinco, né? Qual é o tecido que falou? Esse tecido é poliamido e poliesto. Poliamido e poliesto, né? Olha aí, ó. Aqui é a prática. Cadê o teu cartão, computador? Esse bolo vermelho e esse bolo vermelho. Muito bonita essa cor dele. Linda mesmo. Muita gente aqui procurando. Colocar o cartão dele aqui. Só vendo por junto. Olha aí como tá. Muita manhã aí, seu primo. Muita coisa. Tem GG, pô. Tem GG, pô. Tem GG, pô. Olha aí, pessoal. Coisa linda as coisas. Tem PMG e GG. É UV. Olha aí, ó. Ele tem liso também. Tem infantil. Olha aí. Olha os liso aí. Tem toda a cor. O V, ó. O V preto, ó. 50%. Quanto é que tá pra revenda? 15 reais. O liso? 15 reais e estapado é 20. É 20. E os infantil? Os infantil tá aqui quanto? 15 também. Dá teu cartão aí como tá aqui. Eu tô sem cartão agora. Põe desse teu número aí. Tem rapidinho. 94, 10, 00, 32. Olha só o que tá ali. Tá de quanto é a revenda? Tá. De quanta calça? 50. Tá cento ar de posto. Quanto é que tá vindo? E essas? Essas aqui tá de quanto? 50 mil. Qual que é o tamanho? Do 36 ao 44. E a jaqueta? 50 reais. Essa aqui, né? Tá linda, de verdade. Essas aqui tá de quanto? Essas aqui. Essas aqui. Essa saída tá de 50 reais. Ya lá, de lá. 40? 40? 40. Olha só tacos. O que você quer pra lá? É o que você quer pra lá? Esse aqui. Esse infantil está de quanto para rever? Esse aqui é R$38 Está aqui o cartão de computador? Esse aqui é R$40 Está aqui o cartão R$55 As White Legs O que você acha que está aqui? R$55 R$55 R$5 R$59 R$bil R$1 R$5 R$1 R$1 R$3 R$25 R$% 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 E aí Olha aí pessoal, R$15,00. Qual o tamanho? A única é? Fecha até R$40,00. Olha aí, tá lindo, olha. R$15,00 qualquer um, é? Olha aí pessoal, tá bonito. Qual é o número que a pessoa liga para fazer um pedido? É, o número. Vai dar o número aqui pessoal. Olha aí como tá bonito, olha. Vai dar o número aqui. Pessoal, o que é essa coisa para revenda? R$50,00. Qual é o tamanho? Tamanho único, vai achar até o R$42,00. E o tecido é? Puxa, agora não me pegou. É igual o tecido aqui ainda. Olha o Larissa. Tá lindo. Bonito. Hoje tem fogo, relaxa. É bom. Água de fogo e nada fora de cama. Bonaliza, né? Olha aí. Tem cartão? Eita, papai. Acabou, papai. Pois diz o teu número aí pessoal, ligado? Eita. Qual o número do Rob? O Patão. Tá lindo. Vamos filmar aqui atrás. Qual o número pessoal ligado? Oito, nove, três, dois, sete, dois, oito, um. Oito, um. Oito, um, né? É oito, cinco DVD, é? É oito, cinco DVD, é? Tá lindo. Olha aí pessoal, atrás daqui, ó. Olha aqui. Tá bonito. Tudo é de cinquenta, é? Ei, macho. Tudo é cinquenta? Tudo é cinquenta? É. Tudo de cinquenta. Tá lindo. Olha aí pessoal, uma coisa linda. Qualquer um é quarenta? Qualquer um dos clubes é quarenta. Pra revenda, né? Isso. Até a última calça estampada. Até aqui é quarenta, vem as calças? Pra revenda? Isso. A partir de quantas peças aqui? Oito. Oito. A partir de seis peças. Seis peças. E aqui? Qualquer uma peça? Aqui na feira, amor. Qualquer quantidade. Como é teu nome? Elayne. Deixa teu número aí, Elayne. Oito, cinco, nove. Oito, quatro, zero, três. Quarenta e dois, sete, oito. Lá em moda feminina. Sete, oito. Sete, oito. Esse conjunto tá de quanto? Esse conjunto tá de quanto? Esse conjunto tá de quanto? Muito bonitas coisas. Lindo. Zé Maria. É a minha mãe do Rio. Black Sebe. Black Sebe. Tcham. Olha aí, pessoal. Vou levantar o trono aqui. A gente tem uma velhinha, ó. Lota. Nós estamos aqui com a... Como é teu nome? Rosa. Com a rosa. Olha o short dela, pessoal. Como é lindo. E aí, dona Rosa. Quanto é esse short aqui? E os tamanhos dele? Qual é? Do P. É o GG. Esse aqui é do P. É o GG, hein? Bacana. É bem grosso. O GG veste que número? Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Olha esse aqui como tá lindo, pessoal. É. Olha que lindo. Olha aí. Que tecido é esse aqui, dona Rosa? É o crepe. Crepe. Lindo, ó. As coisas dela são bonitas. Tem uns pretinhos aqui lindos. Tá azul. Jacar. Isso aqui é Jacar. É Jacar, hein? É. É o meia preço, né? É. Olha isso aqui como tá lindo. Gosta esse preto aqui, dona Rosa. Olha aí, ó. Do P. é o GG, né? Vamos botar o cartão dela pra vocês verem. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Qual é o dia que a senhora tá aqui? De quarta a sábado. Tô morando aqui. Morando aqui, hein? É. Olha, ó. É café almocijano. Eita pau. Entendi. Tá aqui o cartão dela, pessoal. Ó. No Instagram tem o modelo lá, dona Rosa? Tem. Tá lindo. Olha aí, pessoal. Coisa linda. Olha aí a merda. Tá escondendo a cara ali. Não ia aparecer, não. Olha aí, pessoal. Coisa linda. Olha aí, ó. Qual o tamanho, Matheus? Ele veste até um 40, aí. Até um 40, é? É. Olha aí esse aqui como tá lindo essa cor. E como eles são forrados, né, Matheus? Todo forradinho. Olha aí. Todo forradinho. A costura dele aqui é embutida, ó. A costura dele é embutida. Não tem costura pra fora. Bacana, ó. Todos são bem feitos, viu? Aí aqui atrás dele, ó. Vou filmar atrás desse. Aqui atrás dele, ó. Tem um elásticozinho pra regular, ó. Todo reguladorzinho atrás, viu? Tá lindo. E o valor pra revenda, Matheus? O valor pra revenda é 30 reais. Você enviou a partir de quantas peças pra fora? A partir de 10 peças. 10 peças. E aqui? Aqui? Comprando aqui. É, vem tá batindo. 2 peças. Deixa o teu número aí, pro pessoal ligar. Meu número. DDD85, aí 994142565. Pronto. Valeu, Matheus. Olha aí, pessoal. Tá linda as coisas ali, viu? Olha aí, ó. De quanto, Matheus, esses aqui? Aí esses aqui são os meus conjuntinhos. Eles estão de 25. 25? Qualquer um deles é 25. E os tamanhos, Matheus? Aí ele também veste até um 40 aí. Até um 40? Até um 40 ele veste. Olha aí. Vou filmar atrás. O atrás também tá todo reguladozinho. Qualquer um é 25. Pronto. Olha aí, pessoal. Veja ali o coletão dela. Vocês são fabricantes? Sim. Olha aí, ó. Ela tem todas as cores aqui. Olha esse aqui como tá lindo. Tem verdinho. Mostra aí uns aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Qual os tamanhos? Qual os tamanhos? Qual os tamanhos? Tem do PP até o Extra. Até o Extra. O Extra veste que número? O Extra vai vestir até os 50. E o valor pra revenda? Do PP até o GG, ele tá saindo a 20 reais. E o Extra, 25. Pessoal, é muito bom ver o tecido lá. Bem grosso. E repete aí, pequena. Oi? Do PP ao GG. Do PP ao GG, ele tá saindo a 20. E no extra, o GG? 25. 25? É, no extra, 25. Do PP até o GG, ele é 20. 20. Tá bom. Pronto. 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 Ele é bem costurado, hein? Tá bonito. Isso tem cartão? Pronto. Como é teu nome? Pronto. 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 Ela é esse aqui. Tá ali? Essa cor aqui, ó. Pronto. 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 como é que o nome? Adriano. É Adriano, você procura Adriano. Eita que zoada! Vocês tem loja? Oi? Tem loja em Galpão? Aonde? Tem no Centro Fest, tem no Galpão da Felicidade. Qual é no Galpão da Felicidade? Qual é o endereço? Qual é a rua lá? Boa gente. E o número da loja? Ai, por favor. Procura lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.